Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Odesigners, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal. E para o vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica bem interessante de como você está desenhando uma árvore, né? Nós vamos aprender então a desenhar uma arvorezinha simples, beleza? Recentemente eu mandei um vídeo no canal sobre como desenhar um cenário, e é um cenário bem complexo e completo também. E eu percebi que algumas pessoas tiveram uma certa dificuldade em fazer aquele tipo de cenário, né? Então eu vou ensinar vocês a fazerem por partes. E para isso nós vamos começar aqui então fazendo uma árvore, beleza? Então eu estou aqui com uma Oc Sapling, uma muda de árvore de carvalho, né? Vamos crescê-la aqui. Beleza pessoal, temos aqui então a nossa arvorezinha, né? Então centralizar aqui e tirarmos um print dela. Vamos pegar um ângulo bem legal dela aqui, ó. Vamos dar um print dela aqui então. E vamos lá para o Mangá Studio. E beleza pessoal, depois de a gente já ter importado aqui a imagem para o nosso Mangá Studio, né? Para o nosso aplicativo de desenho favorito. Então nós vamos então começar a fazer aqui como nós devemos fazer a árvore, né? Primeiramente vamos abaixar a opacidade dela, né? Obviamente. E vamos então definir aqui um estilo para nós estarmos desenhando. Antes da gente começar a desenhar, vamos definir aqui um estilo para as folhas. Eu quero fazer um estilo bem simples, entende? Então, para isso, eu quero uma coisa bem estilizada e bem simples de se fazer. Então para as folhas eu quero fazer algo quadrado, dessa maneira. Mas eu não quero que fique totalmente quadrado. Então eu vou fazer umas folhinhas assim nos cantos, ó. E isso aqui vai ser a base para todo o desenho, beleza? Então vamos lá. Nós temos aqui então esse lado aqui, né? Que está bem grande, ó. E nós podemos dividir ele em algumas partes, ó. Entende? Então vejamos como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou fazer primeiro aquele quadrado. Lembrando que não precisa ser um quadrado perfeito, né? E aqui nos cantos eu vou colocar essas orelhinhas, né? Ele vai ficar parecendo um travesseiro, né? Beleza. Feito isso, agora eu vou fazer a parte de cima. Lembra que eu estou tentando deixar ele mais arredondado, né? As pontas. Agora nós temos aqui uma parte um pouco menor. Vamos fazer de novo aqui. É só repetindo o mesmo processo. Aqui nós temos uma parte diferente. Aqui nós temos uma certa perspectiva, né? É como se existisse um cubo desse lado. Então tudo que eu vou fazer aqui agora é colocar aqui, ó. Dessa maneira. E vou preservar aqui o lado, né? Do cubo. Deixar essa linha aqui no meio. O mesmo eu vou fazer do lado de cá. Beleza. Já temos aqui então uma parte já bem definida, né? Já está bem legalzinha. Temos aqui a parte de cima, ó. Vamos fazer do mesmo jeito. Aqui nós temos também uma nova... Temos uma coisa para observar aqui nessa parte. Porque aqui nós temos duas... Ou seja, quatro folhas, né? Então eu vou fazer ela mais ou menos assim, ó. Partir aqui no meio. Tentando pegar aqui a perspectiva, né? Aqui no meio eu vou meio que dividir. Fazendo com traço. Entende? E aqui também, ó. Se bem que eu vou deixar um traço meio vazado, né? Só sugestivo. Agora se você quiser, você pode estar acrescentando... É... Algumas folhinhas a mais. Dessa maneira. Desse jeito, galera. Nós geramos um pouco mais de volume, né? Deixando também com um aspecto mais de árvore, né? Sem a gente esquecer que isso aqui é um Minecraft, né? Também, né? E também, acima de tudo, é um cartoon, né? Então nós não precisamos necessariamente fazer nada realista. Vamos tirar aqui para nós vermos como é que está ficando. Interessante. E nisso aí a gente vai trabalhando, né? As partes. Beleza. Temos então aqui a parte da copa da árvore pronta. Vamos partir então agora para o tronco. Para o tronco, pessoal, nós vamos fazer algo bem clássico, né? Bem simples mesmo. Nós temos aqui o tronco. Nós sabemos que ele é quadrado. Mas nós não vamos deixar ele quadrado. Porque nós queremos raízes saindo para fora dele. Entende? Então nós temos aqui dois lados, né? Este lado aqui e este outro lado daqui. Então vamos aproveitar isso para fazer raízes. Para fazer as raízes, pessoal, é muito simples. Vamos criar aqui uma forma mais ou menos arredondada, assim, ó. Puxar ela para fora. E fazer mais ou menos assim, ó. Aqui nós podemos colocar uma grama. Se fosse uma graminha, assim, ó. Podemos colocar também, pessoal, um tronco. Como se ele tivesse acabado de ser cortado. Dessa maneira, assim, ó. Entende? Vamos fazer o mesmo aqui deste lado aqui. Podemos cobrir ela aqui com umas gramas, né? E podemos colocar aqui, então, um galho. Que ainda não foi cortado. Dessa maneira. Agora, o que nós vamos fazer agora é ignorar essa parte reta do jogo, né? Do jogo da... E vamos fazer ele mais, é... Irregular. Dessa maneira, assim, ó. Mais ou menos assim. Vamos fazer, então, aqui, pessoal. Uma coisa bem interessante, que é um buraco no meio do galho. No meio do tronco, né? Então eu vou fazer... Vou representar ele dessa maneira, ó. Essa parte aqui do meio será pintada de preto depois. E agora a gente pode estar colocando, então, alguns detalhes. Aquela textura de árvore, né? Mas pra isso nós temos que seguir aqui uma regra. Essa parte do tronco, que eu vou fazer aqui agora. Meio que quando o tronco ele nasce, ele meio que empurra a madeira para cima. Nós vamos gerar, então, uma certa rugas, né? Umas rugas, assim, na árvore, né? No tronco da árvore. Dessa maneira, assim, ó. Lembrando que esse traço que você deve fazer, ele tem que ser mais fino que o traço de fora. Entende? Então, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui no buraco, ó. Vou pegar uns traços maiores e vou puxando, ó. Você pode dar volume, igual eu tô fazendo aqui, tá vendo? Isso fica mais interessante, ó. Lembra de fazer... É como se fosse um outro contorno, né? Em cima daqueles troncos que nós fizemos separadamente. Entende? Olha só como que eu vou fazendo isso aqui, ó. Aqui eu fiz um volume. Olha, podemos estar dividindo o traço, né? Em duas partes, assim. E, voilá! Vamos resolver essa parte de baixo aqui da árvore. Muito simples, pessoal. A gente pode estar colocando simplesmente umas gramas, assim, ó. Umas coisas bem simples mesmo. Podemos espalhar essas gramas mais pra trás, né? Como se fosse um arbusto. Um arbusto que estivesse cobrindo ela, né? Podemos agora tirar aqui a nossa referência. E podemos trabalhar agora em cima dela com mais confiança, ó. Colocando um pouco mais de folhas nas árvores, caso fosse necessário, né? Podemos continuar aqui fazendo o tronco, ó. Do mesmo jeito. Lembrando que o tronco, ele é arredondado, né? Então você pode estar fazendo uns traços, assim, também. E vai deixar a árvore mais interessante, ó. Lembre-se de sempre ser mais aleatório, entende? Os traços. Você não pode fazer ele tão metódico e simétrico, entende? Eles têm que ser aleatórios mesmo. Beleza, pessoal. Para o tronco da árvore, a gente pode fazer uma coisa ainda... Pra deixar ela ainda um pouco mais interessante. E isso, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos pegar algumas partes, apenas em alguma, que você achar mais interessante. E fazer uns traços paralelos, dessa maneira como eu tô fazendo, ó. Não precisa ser em toda a árvore. Apenas em alguns lugares. E esses lugares é onde você vai achar que seja mais interessante, entende? Naturalmente, isso vai criar meio que uma sombra, né? Meio que uma parte um pouco mais escura. E isso aqui, pessoal, é bom para dar um pouco mais de volume às formas que nós estamos fazendo, né? E nós já temos, então, a nossa árvore pronta. Nós não precisamos mexer em mais nada. Agora, pessoal, vem a segunda parte desse tutorial, que é como a gente vai pintar essa árvore. Mas antes, vamos fazer aqui o antes e o depois. A gente vê, para a gente fazer a comparação. Olha só, pessoal, que interessante. Temos aqui o do jogo, né? E temos ali o que nós acabamos de fazer, acabamos de estilizar, baseada naquela referência. Você pode ver que muita coisa mudou, né? É impossível você dizer que esse desenho saiu da referência ali do Minecraft, entende? Então, podemos tirar aqui a referência. A gente sabe que as cores dela são verde e marrom, né? E temos um fundo verde, né? Uma grama verde. Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma paleta bem básica das cores que nós vamos utilizar. Temos aqui o verde e aqui o marrom que nós vamos usar. Serão essas cores bases. Então, partindo isso aqui, nós vamos continuar a fazer o desenho, beleza? Vou pegar aqui o verde primeiro e vamos preencher aqui essa parte. Vamos tomar cuidado aqui primeiro em fechar o desenho, né? Fechar ele todo fechado. Observar aqui, ver se tem alguma coisa aberta. Eu achei esse verde muito forte. Então, eu vou diminuir um pouco a intensidade dessa cor. Beleza, essa cor aqui já está um pouco melhor. Parece que mudou muita coisa, mas mudou. Agora, vamos definir aqui um ponto de luz. Imaginando que esse ponto de luz está vindo dessas cores, dessas bolinhas de cores que nós temos aqui. Essa aqui vai ser o nosso ponto de luz. Então, vamos pegar aqui agora a cor base e vamos deixá-la um pouco mais escura. E vamos jogar ela desse lado de cá. Eu vou selecionar aqui apenas a sombra, desse jeito, uma por uma. Eu vou pegar uma cor um pouco mais escura ainda e aqui eu vou usar um degradê. E agora, vamos criar uma outra layer e fazer o mesmo, só que com a cor mais clara na parte da frente. Uma última coisa agora é selecionar tudo. E com a tecla do mouse aqui, eu vou puxar a seleção e vou criar uma layer acima de todas agora com a cor mais branca. Vou inverter a seleção, vou pegar aqui uma caneta e vou passar por cima, a fim de criar apenas um traço por cima. Por isso que eu criei apenas um traço, a sobre, né? Agora eu posso continuar fazendo isso na parte interna aqui do desenho. Beleza, já temos então uma das etapas quase finalizadas. Vou criar mais uma layer agora e essa layer eu vou colocar ela em Multiply. Eu vou pegar aqui a cor base mesmo, pegar aqui o degradê e jogar ele por cima aqui, ó. De baixo pra cima. Assim eu consigo criar um contraste, entende? E agora, acima de tudo, vou criar mais uma layer, uma máscorte. Vou pegar agora o pincel Soft, né? E esse pincel eu vou pegar um azul claro e vou passar aqui na parte de trás. E vou agora diminuir a opacidade dela, deixar em 50%. Posso estar espalhando aqui um pouco essa parte, hein? Agora, pessoal, vamos fazer a parte do tronco. Vou criar uma layer nova, né? Vamos pegar aqui a cor e pintar essa parte todinha. Lembrando de fechar todos os cantos, né? Por exemplo, aqui. Beleza, temos então aqui a parte já definida, né? O que vamos fazer agora é um degradê de cima para baixo. Porque a parte da copa da árvore tá gerando uma sombra sobre o tronco. Que vai me deixar um pouco mais escuro. E agora a gente vai tá desenhando aqui, então, as sombras. E pra fazer essa sombra, a primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui a sombra, né? De onde vem a luz e de onde vem a sombra. Então eu vou fazer primeiro uma pintura bem simples assim, ó. E agora eu vou colocando a sombra dos troncos, né? Lembrando que cada volume gera um tipo de sombra, né? Aqui, por exemplo, eu vou ter a sombra da parte de cima. Essa parte aqui tá fazendo sombra. Então eu sombreei essa parte. Agora com a borracha aqui, colocando uma borracha aqui. uns brilhos a mais, assim, ó. Vou apagando a sombra. Vou criar uma contra-luz também, nesse tronco de trás. E beleza, já tá pronto esse sombreado que eu quero. Agora o que eu vou fazer aqui é segurar o control pra selecionar toda a sombra que eu fiz. Criar uma camada assim. Nessa camada eu vou pegar um azul puxado pro roxo. E vou usar aqui um degradê de baixo pra cima. Assim, ó. Meio que na diagonal, ó. Desse jeito. Eu vou criar esse efeito aqui, ó. Então eu vou diminuir aqui a opacidade. E já temos uma árvore com um efeito bem legal. Agora a gente pode voltar aqui embaixo. Primeira layer. Criar uma layer. Pra gente poder fazer o fundo. Vou pegar aqui um verde mais claro. E vou usar o pincel soft somente nessa parte. Vou pegar a borracha agora. E vou fazer, apagar, né? Essas partes de fora. Tentar dar um acabamento mais interessante aqui pro desenho. Vou pegar novamente aqui o soft, ó. E vou completar aqui a parte que eu não fiz antes. Vamos colocar uns tracinhos assim. Só pra dar um charme pro desenho. Podemos então colocar aqui uma cor mais escura. Usando novamente o pincel soft, ó. Vou pegar aqui o pincel e fazer uns pincelados assim. Pra criar umas graminhas, né? Com a mesma cor da sombra. Agora com a borracha eu vou apagar essa parte escura. E vou deixar a parte de baixo, que é uma cor mais clara. Fica mais evidente. Bem sutil. E eu também tô fazendo esse reflexo, né? Apagando com a borracha. Na direção da luz também, né? Pra fazer mais sentido. E agora, pra finalizar, pessoal. Vamos criar uma leia acima do nosso traço. Eu, no Mangá Studio, eu faço isso. Crio uma máscara de corte em cima do traço. E aí eu pego uma cor, um verde, um pouco mais escuro que as folhas que eu tenho. Então eu vou selecionar essa parte aqui todinha. E vou pintar essa parte. Você pode ver que o traço vai ficar mais escuro. Eu posso mudar aqui a cor. Deixar mais escuro um pouco. Pra ele ter mais destaque, ó. Eu vou fazer a mesma coisa agora pro tronco. Eu tenho o tronco selecionado. Vou pegar aqui a cor mais escura. Aqui eu vou colocar um roxo bem escuro. Eu vou pintar. E pra finalizar aqui, eu vou pegar aqui de novo o verde que eu usei antes. Mas aqui eu vou fazer direto mesmo. Porque eu tenho poucos traços em preto. Lembrando que esse traço tem que ter o destaque, né? Ele tem que aparecer. Ele não pode ser da mesma cor da cor base. Senão ele desaparece. E pronto. Nós temos aqui então nossa árvore já perfeita. Já completa. E tá finalizado então, pessoal. Nossa árvore do Minecraft desenhada a partir de uma referência. Esse é um jeito mais simples que eu encontrei de passar pra vocês. É uma forma bem legal de você tá desenhando árvores, né? E pra você sair daquela mesmice, né? Que você tá sempre fazendo aí. E que muitas das vezes não te agrada, né? Talvez esse meu estilo aqui possa te dar uma luz aí. Te agradar um pouco mais, né? Claro que esse desenho aqui, essa árvore aqui, ela não tá completa, né? Você pode tá trazendo mais detalhes, né? Pra ela, né? Como por exemplo, colocar nessa parte aqui um amarelo. Essa cor aqui, ó. E assim você vai continuando, ó. Ah, pessoal. Tem uma última coisa que a gente pode fazer aqui, ó. Pode selecionar aqui essas partes, ó. E criar uma sombra. Do jeitinho que eu vou tentar fazer aqui, ó. Olha só que bacana que fica. Entenderam? Assim ela ficou bem mais tridimensional, né? A copa da árvore, né? E tá pronto, pessoal. Então a nossa árvore do Minecraft, né? Então o tutorial de hoje é esse, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Tenham curtido esse estilo de desenho, né? Desculpa pela minha voz aí, tá falando um pouco mais baixo, tá? É isso aí, pessoal. Espero que todos tenham curtido o tutorial. E nos vemos nos próximos vídeos. Fui!